Dia 9 de abril, 10 horas da manhã, temos boas notícias porque desde o dia 29 de março, nós não temos o registro de nenhum caso suspeito. Segunda-feira, agora, dia 6 do 4, nós recebemos o último resultado que estava pendente e esse resultado é não detectável, então significa que foi descartado mais um caso. Não temos nenhum, então, internado no momento, nenhum precisando de internação em UTI, a situação é relativamente tranquila, a UPA continua como unidade de referência no atendimento, a nossa unidade central e as outras UBS como referência para os outros atendimentos em saúde. Esses atendimentos continuam normalizados.